O nosso convidado de hoje é o Tenente da Polícia Militar, Antônio Guilherme Viotti. Tenente Guilherme, seja muito bem-vindo à sessão TV Atende. Estou satisfeito de estar podendo retornar aqui, trazer informações de segurança para a população de Andradas. Tenente, hoje é comemorado o aniversário da Polícia Militar em Minas Gerais. São 245 anos. Qual é a importância de celebrar essa data para vocês que estão aí à frente dos trabalhos aqui em Andradas? É, ela é muito importante e a gente fica satisfeito que no passar dos anos, que hoje está completando 245 anos, e o mais importante não é só o aniversário da PM. A gente, nesses períodos todos, a gente conseguiu perceber que todos esses anos estão conseguindo e vamos continuar trazendo segurança para o povo mineiro. Desses 245 anos, quantos anos o senhor está na corporação? Eu estou com 26 anos, né? Para ser mais exato, é 1º de outubro, eu vou fazer 27 anos que eu estou, assim, servindo o povo mineiro através da Polícia Militar de Minas Gerais. O senhor percebe que a população tem esse respeito pelos profissionais que atuam aqui e sabe da importância do trabalho de vocês aqui na nossa cidade? Não só aqui na cidade, né? Como eu passei por várias cidades, né? E a gente também tem o conhecimento da polícia como um todo, né? Que não é só aqui, não. Ela é respeitada, assim, não só no estado de Minas Gerais. Assim, a gente que está ligado mais a isso diretamente, até por ser militar, ela é respeitada no Brasil todo. Tanto é que é uma coisa assim, cada polícia militar de cada estado tem o seu comandante-geral. E quem representa os comandantes-gerais é o comandante-geral de Minas Gerais. Ou seja, não assim no sentido de estar acima, mandar em todo mundo, mas tinha que ter um representante e pelo respeito, o trabalho que a gente desempenha, não que as outras PM não desempenham um excelente trabalho, é entre os coronéis e entre os coronéis escolheu o comandante-geral de Minas Gerais para representar todos os coronéis do país, de todas as polícias militares. Isso aí também engrandece a gente, né? A gente fica feliz com isso, né? E dentro desse trabalho todo, o respeito que a população tem por nós e a colaboração que ela também traz, trazendo informação para a PM, também deixa a gente satisfeito. Por isso que a gente está aí, né? Nesses 245 anos, assim, combatendo a criminalidade com, assim, com presteza e felicidade, né? Porque é bom quando a gente é reconhecido. Então isso aí ajuda a gente a estar caminhando aí, e vamos caminhar por muitos e muitos anos ainda, né? Tenente, quantos profissionais compõem a equipe aqui de Andradas hoje? A equipe de Andradas hoje, nós somos 38 policiais militares aqui em Andradas. É, claro, tem os dois lados, né? Tem um dia que vocês ficam felizes com o resultado do trabalho, das operações, mas tem dia também que a coisa não anda como vocês queriam, né? A criminalidade, ela vem atuando e é importante que a população possa ajudar vocês também, né? É, a população, ela continua, né? Primeiro, aqui, eu posso falar de Andradas, vai fazer três anos que eu estou servindo aqui, a população continua contribuindo. Isso é importante. Então é como se diz, tem dia que a gente fica meio frustrado, né? Até porque a gente também tem que ter o pé no chão, não dá pra gente ganhar todas. Qualquer população, por mim e pelos policiais que estão aqui servindo, pode ter a certeza. Talvez hoje aconteça um fato, nós divulgamos um êxito, nós continuamos correndo atrás, através de informações até da própria população, um empenho da... Não podemos deixar de frisar isso, é um empenho da Polícia Civil, porque a partir do momento que acontece a ocorrência, e nós vamos até um limite, e aí foge da alçada da PM, que vira investigação, passa a ser o crime investigativo, que é parte da Polícia Civil, então a Polícia Civil também tem nos contribuído, né? Pra esse sucesso da Polícia Militar, né? Porque a Força de Segurança Pública, somos todos nós, né? Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Municipal e no todo a população, né? Porque a Constituição é cara, é clara, né? Segurança Pública é dever do Estado? É. Mas é responsabilidade de todo mundo, então a participação de todos é muito importante. Tenente, recentemente teve aí um sequestro aqui em András, desenvolvendo uma agência bancária, a Polícia Militar conseguiu resgatar as pessoas aqui que foram sequestradas daqui da cidade de András, tivemos também em Caldas, a Polícia conseguiu prender as pessoas que sejam envolvidas, e tudo isso faz parte aqui da companhia, da região, ou seja, mostra que a Polícia trabalha pra diminuir mesmo e coibir a criminalidade que é a nossa região, né? É, graças a Deus nós estamos atentos, né? A gente faz um trabalho aí, né, nesse sentido, né? Que é um crime que vem aumentando, deve aquele crime de explosão de caixa eletrônica, agora tem esse crime aí de, eles acabam sequestrando a família do gerente, o gerente geralmente não vai pra aquilo que eles precisam dele, né? Pra ter acesso ao cofre, ao dinheiro, né? Então, é um trabalho assim que a gente fez, como aconteceu aqui em Andradas, trabalhamos, conseguimos, através de outros militares, né? São até chefes meus que trabalham na área investigativa, assim, entre atos, não como a Polícia Civil, mas levantando os dados, foi nos orientando até eles chegarem aqui pra assumir de vez a ocorrência, foi nos passando informação pra gente ir comunicando, né, com os sequestradores, né? Pra ganhar tempo e conseguir resolver a ocorrência, e graças a Deus, né? Conseguimos resolver aqui bem a ocorrência em Andradas, né? Porque não houve, o mais importante, não houve ninguém ferido, nem lesão, nem fatal, mas, e nem ao mesmo, perdeu a agência, perdeu algum numerário. E no caso de Caldas, apesar de eles se elevaram numerário, a gente conseguiu, assim, em conjunto, porque fomos levantando, são informações passadas, um ano passado, chegamos de onde eram mais ou menos os inflatores, e fomos rastreando. E quando tivemos acesso à esposa do gerente, que ela deu informação mais ou menos aonde ela foi deixada, comunicamos com os alegres, por sinal eu fui pra lá, porque eu trabalhei lá, comunicamos com os alegres, Alfenas, e acabou logrando eles, prendeu alguns lá em Alfenas, com boa parte do dinheiro, e mais dois aqui em Caldas, que provavelmente foram os informantes, né? Então, mas através disso é muito importante a população, né, continuar participando. Vê uma pessoa suspeita, anota o dado, pode passar anônimo pra quê? Pra que a gente vai guardando esses dados, e na hora de um fato desse, com certeza isso contribui, porque a gente mostra para a vítima, a vítima fala, é esse carro mesmo, então ajuda, e muito, né? E a quem é dado, o importante, como Caldas também, se for uma cidade pequena, querendo ou não, não seria o viável, mas acontece, querendo ou não, a gente conhece o gerente das agências, o pessoal que trabalha no banco, então sabe até, chega ao ponto de conhecer até os familiares, com quem que ele anda. Então, o que eu peço pra população? Se viu o gerente andando com alguém estranho, e chegar à conclusão, gente, o gerente tá estranho, não me cumprimentou hoje, ou eu nunca vi ele com aquele cidadão, ainda mais o cidadão andando na retaguarda dele, gente, é só ligar o 190 e fazer a denúncia, nós vamos checar. Se a informação não se concretizar, pelo menos a pessoa vai dormir tranquila, né? Então, é um apelo também, né, que a população continua desse jeito, participando mesmo. Tenente, nós tivemos agora, nesses últimos dias, algumas ocorrências aqui em András, a gente poderia até falar que tínhamos dias mais tranquilos, sem ocorrência de destaque, na última sexta-feira à noite, na Bias Fortes, uma pessoa foi agredida e teve seu celular roubado, uma ocorrência um pouco atípica, né? É, é como diz, né, entre aspas, é como diz o ditado, a ocasião faz o ladrão, então as pessoas, né, não dizendo que a vítima tem a culpa, não é isso que eu quero dizer, eu quero dizer, tipo assim, a gente tem que fazer, começar a fazer, como o mundo evoluiu, o inflator também, então a gente tem que fazer a leitura do ambiente. Eu sei que era 21 e 25, mais ou menos da noite, vou analisar, o horário até ainda é cedo, mas a gente tem que fazer leitura do ambiente, entendeu? Quando uma próxima vítima, uma pessoa for passar nesse endereço, entendeu? Aquela ali, porque ali a gente já tem a estatística, ali é, próximo ao Rio Branco, é foco mesmo de acontecer esses fatos, né? Não assim, sempre, mas já teve no passado que aconteceu, por quê? Então as pessoas que passam ali tem que ter uma atenção redobrada. É, porque às vezes a pessoa, não sei se cidadão, essa vítima aí recente, às vezes ela mora ali, próximo, ela teria que descer ali. Então assim, uma sugestão, é, anda pela praça, na hora que chegar no rumo da rua, da travessa, primeiro ela vai ter menos tempo exposta, porque, é o que eu estou falando, porque a Bias Forte vai dependendo do horário, ela vai perdendo o movimento. Então se vai cair no movimento de pessoa ou de carro, essa pessoa fica mais exposta, né? E os inflatores, eles têm tempo, né? Eles ficam acompanhando. Então ele vê a vítima, uma coisa interessante é, vai passar, não é só na Bias Forte, é que nós estamos comentando essa coisa recente. Qualquer lugar que tenha pouco movimento, o bom é que a pessoa já não esteja, não estou falando que esse fato a pessoa estava, até porque não foi esse fato, mas assim, se a pessoa for passar no lugar desse, não usar o celular, evitar de estar com o celular também no fone de ouvido, porque é muito chamativo, né? Está no escuro, lugar sem movimento, acende o clarão da tela do celular, chama a atenção do infrator que, como eu disse, a vez ele não estava nem querendo roubar, mas viu a oportunidade, ah, estou aqui mesmo, então a pessoa tem que, isso aqui é mais uma anotação, tem que mesmo fazer uma leitura, a gente chama leitura de ambiente, ou eu preciso passar nessa rua, ou pelo horário eu preciso estar nessa rua, então é assim, desconfiou também, viu alguém na esquina, volta, mesmo que tiver a aumentar o percurso, volta, pode ligar para a gente, pedir para a viatura ir lá, entendeu? Apesar da dificuldade efetiva, assim, na primeira oportunidade, nós estávamos passando nessa rua para fazer essas abordagens. Teve também um assalto, uma residência no Jardim Europa, a um senhor de 80 anos. É o que eu estou falando, é outra situação ali, a gente teve até ontem fazendo uma visita para ele, buscando imagem de câmera, buscando mais informação, mas para um senhor de idade, ele não, ele estava bem apavorado dele, não tem muito discernimento para saber se a pessoa era alta, se era baixa, até porque eles enrolaram uma toalha no rosto dele, e depois colocaram ele no banheiro, mas a gente vê, é isso que eu estou dizendo na outra ocorrência, com o infrator ele vai acompanhando, se ele vier que tem um idoso ali, é período que ele possa ter recebido, assim, a aposentadoria dele, então a chance é maior. Então no caso de idoso, o que a Polícia Militar sugira é isso, que os parentes que tomam quando idoso, evitar de estar deixando essas pessoas morarem sozinhas, o mesmo que eu entendo, tem idoso que ele quer ver a vida inteira sozinho, então mesmo que ele queira fazer mais visita, horário alternar, evitar de ele deixar dinheiro em casa, as coisas expostas, casa aberta, então isso aí também ajuda bem, porque tem idoso que infelizmente, ou felizmente, quer morar sozinho mesmo. Tenente, teve também um roubo de uma moto ao entregador, um roubo também à mão armada. Então, foi lá na rua Casterita, em outros tempos pretérios, no passado nós já trocamos nesse assunto, é uma outra orientação, pelo horário, foi malvendo por volta da meia-noite, então essas entregas, a gente tem que ficar, o entregador tem que ficar meio esperto, porque ele tem que, eu entendo, ele tem que fazer o trabalho dele, mas sim, fazer uma, como eu disse, uma leitura do ambiente, ou se o horário, será que compensa eu ir nesse endereço e entregar uma pizza? Entendeu? Será que eu precisava ir nesse endereço com 500 reais no bolso? Seria que ser só o dinheiro do troco, que isso seria a lógica, como ele disse, eu não consigo entender, como ele disse que, ele ia, não, é porque eu não tinha descarregado o dinheiro no estabelecimento, mas tem que fazer essa leitura, gente, eu vou nesse lugar que tem pouco movimento, posso ser roubado, como ele foi, levar a moto? Posso, posso perder a mercadoria, que foi a pizza? Pode, mas o dinheiro ia perder bem menos, se ele fala, eu vou atrasar um pouquinho, mas eu vou lá no estabelecimento, deixar esses 500 reais lá, e voltar, então a gente, nós pensamos assim, pensa no pior, o que envia de bom é lucro, então acho que faltou um pouco de, discernimento, outra coisa que já aconteceu, nós já orientamos, entendeu? Ele desligar a moto, quando ele desliga a moto, e ele vê alguém saindo do terreno baldio, do meio do mato, qual que é a possibilidade de ele não conseguir ligar a moto? Quase 100%, porque a adrenalina sobe, ele fica nervoso, primeiro que ele está na partida, é lógico, que é o risco, pelo fato da pessoa estar armada, o viável mesmo, na minha sugestão, é que chegou a certo horário, certos bairros, não tem que fazer entrega mais não, eu não sei se os estabelecimentos, até por causa dessa pandemia, estão mais fazendo entrega, se eles conseguem cadastrar essas pessoas, que tem um hábito de ir, são realmente freguesas, é para atender só esse tipo de freguesa, a certa hora, até uma certa hora, a gente atende, eles atendem qualquer um, qualquer um, pode dizer, dependendo do bairro, dependendo da pessoa, mas certas horas, se não for meu cliente, eu não atendo mais, eu acho que, não sei se isso é viável, mas era bom ter esse cadastro, até porque nos ajuda muito, ter esse, outra coisa, se não for esse fato, mas eu estou lembrando agora, por exemplo, ligação, não sei se acontece, mas se acontecer, ligação de número desconhecido, como você vai cadastrar? Não, a pessoa ligou, apareceu o número da pessoa, já anota, como que é o seu nome? A pessoa pode dar o nome forte? Pode, mas tem aquele celular, para a gente iniciar uma investigação, então não atender essas ligações anônimas, no desconhecido, ainda mais dependendo do horário, que o risco só vai aumentando, não vai, infelizmente, os infratores estão ali mesmo, e eles conseguem, porque eles ligam, o cara tem que trabalhar, atende, e pega a pista ao lugar, tanto é que nesse lugar, a gente teve alguma informação, que o número não existe, foi que eles armaram mesmo, a cilada, tinha reduzido esse crime, voltou a acontecer, então finalizando aqui, o importante, esse entregador de pista, que eles tem que analisar isso, os horários de entrega, o endereço de entrega, a quantidade de dinheiro, que anda no bolso, é lógico que a ferramenta de trabalho dele, que é a motocicleta, vale muito também, e finalizando tudo disso, desse fato de realmente acontecer, que pode acontecer mesmo, num lugar seguro, é fazer o que a vítima fez, é entregar a moto mesmo, deixar embora, e paciência, a gente correr atrás depois, para recuperar essa motocicleta, a motocicleta, porque a vida vale mais, então não compensa, já caiu, e está num lugar, sem movimento, escuro, então é entregar mesmo, não pagar para ver, como nós dizemos, porque a vez, pode ser uma arma de praxe, pode não ser, mas vai pagar para ver, então finalizando é isso, pior das hipóteses, entrega o bem mesmo, entrega o dinheiro, e como diz o povo, depois a gente corre atrás do prejuízo. Tenente, a polícia tem realizado, em várias operações, a polícia militar, no combate ao tráfico de drogas, aqui em Andradas. Tem, tem realizado, a gente tem visto, e tem aprendido, em quantidade grande, igual ontem mesmo, eu não me recordo no momento, porque ainda não tive a oportunidade de olhar o coenço por completo, mas ontem mesmo, eles aprenderam novamente, 72 pinos de cocaína, então, eu não sei se isso está ligado ou não, à situação do mundo, mas sim, tem época que, ela oscila muito só, mas agora está aumentando muito, e, por incrível que pareça, nós estamos pegando, estamos aprendendo as mesmas pessoas, por que aprendendo? porque são menores de idade, então, os menores de idade estão envolvendo mais, então, cada qual aí criando o seu filho da melhor forma possível, procurar acompanhar mais esse filho, porque, quando nós aprendemos um menor de cada lugar, diferente, é uma coisa assim, entre aspas, parece que está normal, mas, apreende, como ele é menor, ele vai responder depois, porque ele tem uma lei específica, que é o estatuto da criança e adolescente, mas aí chega amanhã, apreende, a hora que eu chego no quartier, o menino está lá de novo, por quê? Algo está errado, dentro da família, entendeu? Então, alguma coisa está errada, tem que acompanhar mais esses menores, mas, assim, as operações têm surtido, é, efeito, Têm apreendido bastante droga, né? Eles têm, toda incursão que eles saem, têm logrado o êxito de apreender alguém, traficando mesmo, né? E muitas dessas apreensões de drogas também, é muito denúncia anônima, então, mais uma vez, a gente também agradece a população, né? Por estar entendendo o recado e estar se envolvendo aí, para melhorar a andada cada dia a mais, Tenente, eu agradeço a sua participação e aproveito para parabenizar mais uma vez pelos 245 anos da Polícia Militar aqui em Minas Gerais. Muito obrigado, em nome do Comandante-Geral, Que é o nosso chefe aí, nós também ficamos felizes ainda com esse apoio que a TV tem nos dado e por estar nos parabenizando por mais um ano de vida, Um ano de existência da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais aí, 245 anos, servindo o povo mineiro. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o Tenente da Polícia Militar aqui em Andradas, Antônio Guilherme Viotti. O Tenente da Polícia Militar de Minas Gerais O Tenente da Polícia Militar de Minas Gerais a Polícia Militar de Minas Gerais Obrigado.